Você levou minhas dores Sua presença me aproximou Eu estava sozinho Quando o Senhor me encontrou E na multidão me escolheu Disse que agora era você Com corda de amor me atraiu Toda a tristeza sumiu Então, algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime, quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor Seu amor Você levou minhas dores Sua presença me aproximou Eu estava sozinho Quando o Senhor me encontrou E na multidão me escolheu Disse que agora era você Com corda de amor me atraiu Toda a tristeza sumiu Então, algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime, quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor Eu pude descansar no seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Sublime, quando você me abraçou E na multidão me abraçou Então, algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor Seu amor Sua vida em mim Me faz ressurgir Traz de volta a essência E a ente Seu amor Seu amor E então Algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor Eu pude descansar no seu amor Tchau.